O final de semana na cidade de Rolim de Moura foi mais uma vez sangrento e também com muitos boletins de ocorrência, vários assaltos, teve também homicídio, enfim. E nós estamos aqui no 10º Batalhão da Polícia Militar para conversar com o Tenente Alex, que é o comandante, o responsável pelo batalhão do nosso município. Comandante, hoje a cidade de Rolim de Moura, mesmo sendo uma cidade pequena, ainda tem muitas ocorrências, principalmente nos finais de semana. Então, vamos fazer aqui um apanhado do que realmente aconteceu nesse sábado e nesse domingo no nosso município. Então, infelizmente, nós tivemos um final de semana um pouco perturbado, vamos dizer assim, um pouco alterado, né? Foram quatro roubos, totalizando quatro roubos, são as ocorrências mais graves, quatro roubos e também um homicídio. Foram as averiguações e outras situações também que não vêm ao caso. Hoje a gente também pode destacar uma mulher que acabou levando um tiro no pé após ter uma tentativa de roubo ali da sua motocicleta. É um fato também inusitado que não é muito comum de acontecer na cidade. É verdade, infelizmente, né? Essa é uma notícia triste que ocorreu esse fato com essa pessoa, com essa cidadã aqui de Rolim de Moura. Hoje, como que está o trabalho da Polícia Militar nesses finais de semana? Vocês estão trabalhando bastante, até porque estão tendo bastante ocorrências. Como que está o efetivo hoje para inibir alguns tipos de ações como essas? Então, inclusive, nós estamos com um efetivo diminuto, mas não apático. Porque o que acontece? Nós implementamos hoje, nós estamos com um patão na rua, quase todos os dias e principalmente no final de semana, com viaturas de reforço e também viaturas ordinárias, que são aquelas rotineiras. Inclusive, foram quatro roubos, mas dois dos roubos foi identificado uma pessoa, um infrator, inclusive foi feita a sua prisão pela guarnição. E teve também o fato de o responsável pelo homicídio, o acusado, também já foi localizado. Sim, a gente tem policiais aqui no batalhão, e isso a gente pode dizer com toda tranquilidade, que a sua grande maioria é imbuído mesmo. Como diz, é diminuto, é pequeno o nosso efetivo, mas o que nós temos, temos qualidade. Os policiais estão empenhados, vão mesmo nas ocorrências, eles têm um coração ali valente para buscar a solução, e com isso culminou com a prisão, logo poucas horas depois desse homicídio aí. E já era uma pessoa, inclusive, conhecida no meio policial? Que já era, já tinha várias passagens, né? E a ocorrência dele foi uma situação, pelo que a gente foi, buscou, uma questão mais passional ali, envolvendo a questões de ingerir bebida alcoólica e tudo, e aí houve uma questão passional, e infelizmente ocorreu esse fato desse homicídio. O senhor, um rosto novo aqui na Polícia Militar, acabou de chegar, ainda nem teve a troca ainda de comando, então o senhor veio de onde? Aproveita para falar um pouco aí sobre a sua vinda para a nossa cidade. Então, nós estávamos no comando de Nova Brasilândia, né? Ali do terceiro pelotão, e graças a Deus, posso dizer assim, nós estamos hoje aqui nessa companhia de Rolim de Moura. Estamos aprendendo a amar essa cidade, né? Uma cidade que a gente vê, a gente observa um povo, na sua maioria, ordeiro, um povo que, trabalhador, que está buscando sustento, que busca ser honesto. Peço à comunidade de Rolim de Moura que façam suas denúncias anônimas. Ajude a Polícia Militar a também fazer o policiamento. Às vezes você vê uma situação que você pode ajudar, a polícia não está em todos os lugares. Bom ser isso, se pudéssemos estar em todos os lugares. Não podemos estar, que só Deus é que pode, né? Mas ajude-nos, faça as denúncias anônimas, pode ligar aqui, não precisa se identificar, faça as denúncias, que a grande maioria das prisões, uma grande maioria das prisões, são pessoas realmente que nos ajudam. Eles façam informações anônimas e nós vamos checar e verificamos que realmente procede é onde nós estamos êxito com o nosso serviço.